Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Com alegria aqui na comunidade orante, nos congregamos para celebrar hoje em comunhão com toda a igreja, a festa do apóstolo São Tiago o Maior. Tomo das homenias sobre o Evangelho de Mateus de São João Crisóstomo para nos preparar na escuta desta palavra, quando ele lembra Os filhos de Zebedeu pedem a Cristo, deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda. Que resposta lhes dá o Senhor? Para mostrar que no seu pedido nada havia de espiritual. E se soubessem o que pediam, não teriam ousado fazê-lo. Aí o Senhor diz, não sabeis o que estáis pedindo. Meu irmão, minha irmã, grandes são os bens que o Senhor nos anuncia. Quando nos diz, sereis dignos de receber o martírio e sofrereis comigo, terminareis a vida com a morte violenta e assim participareis da minha paixão. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai Celeste é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Somente depois de lhes ter levantado o ânimo e de ter os tornado capazes de superar a tristeza, é que corrigiu o pedido que fizeram. Então os outros dez discípulos ficaram irritados contra os dois irmãos. Vedes como todos eles eram imperfeitos, tantos que tentavam ficar acima dos outros como os dez que tinham inveja dos dois. Mas como sabemos, somos chamados a observar mais tarde, veremos como estarão livres de todos esses sentimentos, serão libertados desses sentimentos de mesquinhez. Por isso vem a recomendação, presta atenção como o mesmo apóstolo João, que se adianta agora por este motivo, cederá sempre o primeiro lugar a Pedro, quer para usar da palavra, quer para fazer milagres, conforme se lê nos atos dos apóstolos. Tiago, porém, não viveu muito mais tempo. Desde o princípio, pondo de parte toda a aspiração humana, elevou-se a tão grande santidade que bem depressa recebeu a coroa do martírio. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus desfilhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, O que tu queres? Ele respondeu, Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, Podemos. Então Jesus lhe disse, De fato, Vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará estes lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos. Amado e amada de Deus, A mãe se interessa pelos filhos. Os filhos de Zebedeu, Ajoelha-se diante do Senhor, reconhecendo que Ele é o Senhor. E Ele, o Senhor, que acolhe a nós como somos, na nossa pequenez lhe pergunta, O que tu queres? A resposta, Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Certamente é legítimo pensar o que a mãe pede, porque a mãe sempre pede o que é melhor para todo filho, e sempre quer aquilo que de fato ajuda o filho a crescer. Porém o pedido dela se confronta com a oferta que o Senhor faz da sua vida, por amor da humanidade, para salvá-la. Por isso Ele comenta, Não sabeis o que estáis pedindo? E pergunta, Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, Podemos. E o Senhor diz, De fato, Vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda, para dizer, É preciso na vida estar diante da vontade do Pai. Buscá-la, Buscar compreendê-la, não é uma evidência para todos nós. Nossos desejos, nossas escolhas, são evidências para nós, mas não são evidências para nós, a busca da vontade do Pai. Meu Pai é quem dará esse lugar àqueles para os quais Ele os preparou. Quando o Senhor assim dialogava, os outros dez, ouvindo o diálogo, ficaram irritados contra os dois irmãos. Foi então quando Jesus os chamou para lhes ensinar aquilo que é lição fundamental para a vida cristã e para a autenticidade e fecundidade do nosso discipulado. Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. E aí vem a grande lição. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. A exemplo dEle, Cristo, o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Tomo, neste dia da festa de São Tiago, maior apóstolo, das riquezas das homilias sobre Mateus, de São João Crisóstomo, quando ele diz Os filhos de Zebedeu pedem a Cristo, deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda. A resposta que o Senhor dá para mostrar que no seu pedido nada havia de espiritual e se soubessem o que pediam não teriam usado fazê-lo, diz Não sabeis o que estáis pedindo. Nós somos chamados a pedir a Deus a graça de saber pedir e de pedir aquilo que é bom e de acolher aquilo que o Senhor nos dá, mesmo em meio a contradições e às vezes na contramão daquilo que queremos que seja e consideramos como nosso bem. Supliquemos a Deus esta graça, unidos à amada Mãe Maria, exemplar sempre na obediência à vontade amorosa de nosso Deus. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua vida, sustente sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra, tu és esplendor.